Nesse vídeo eu quero abordar com você três temas. O primeiro é o que eu vou fazer antes do TAF, durante e também depois do TAF. O depois do TAF seria, será que vão ter muitas eliminações? Bem, esse é o tema que eu vou abordar por último. Então vamos lá, gente. Sem mais de longo, meu nome é Thiago Araújo, seja bem-vindo ao canal Cerebricial Federal. Fui aprovado no concurso público da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e já saiu a convocação para fazer esse TAF. Aí você me pergunta, Thiago, é o seu primeiro TAF? Não é, não é, não é e não é. Eu já fui concursado, já passei para a prova do Exército, para a Marinha, tomei posse, inclusive eu estou usando esse agasalho aqui, que é da Marinha. E, enfim, resumindo, não é, não é o meu primeiro TAF. E o que eu tenho que fazer agora para esse TAF? Primeira preocupação que a gente tem é não se quebrar. Só isso. Não se machucar, não se lesionar. Provavelmente eu vou começar a não pegar tão pesado assim na academia, porque eu já faço uma preparação para o TAF. Ou seja, meu condicionamento físico já está ok. Eu já estou dentro dos índices para o TAF, então eu só preciso manter. Então, nessas próximas duas semanas que eu vou ter, eu só vou tentar manter, somente. Não posso me afobar de tal forma que eu venha me lesionar, eu venha, enfim, não posso. E também não tem como eu falar para você que eu vou ganhar, vou perder durante essa semana. A única coisa que eu posso ganhar e perder durante sete dias é massa, seja ela corporal magra ou gorda. Enfim, saio do sol aqui. Eu preciso também pegar uma receita, receita não, pegar uma autorização do médico, um laudo ali, dizendo que eu estou apto a fazer esse TAF. E também, logo após esse TAF, a gente vai ter um tremendo de um resultado. Qual resultado é esse, Tiago? Você me pergunta. É o pós-TAF. Não falo isso por mim, claro, eu posso fazer parte das estatísticas. Mas o que eu quero falar aqui é sobre, será que vai ter muitas pessoas que vão ser eliminadas desse TAF? Eu falo para você, infelizmente sim. Muitas pessoas serão eliminadas desse TAF. Muitas pessoas vão, não vão conseguir nem, vão conseguir ir e não vão conseguir alcançar os índices. Foram convocadas mais de 3 mil pessoas para o TAF do inspetor, é o que eu vou fazer. E, com certeza, a maioria dessas pessoas não estão preparadas para encarar um TAF. Lembrando, não adianta. Você ganhar, às vezes, 400 metros de corrida é muito. Às vezes, você ganhar um abdominal é muito. Então, olha, eu não quero ser a pessoa pessimista ou não quero estar falando aqui para eu poder me beneficiar. Não é isso, tá? Eu acredito, sim, que esse TAF será um momento de, como posso dizer, que vai sair muitas vagas, sim. E, com certeza, muitas pessoas vão conseguir adentrar. Eu acredito que, para os próximos anos, talvez todo mundo que passar no TAF vai conseguir, sim, alcançar esse nível aí. E vai ser aprovado, beleza? Bem, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.